E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa, sétimo ano. A aula de hoje, adjetivo. Legal, né? Mas e aí? E quando a aula é bacana? Então, essas duas palavras que eu usei, essa introdução bizarra que eu acabei de fazer nessa aula, o próprio bizarro que eu acabei de colocar, são adjetivos, são características que nós damos às pessoas. Então, veja, dando continuidade ao estudo que nós fizemos das classes gramaticais, Então, em todo nesse caminho, a gente já viu o artigo, já vimos os substantivos, já vimos os pronomes, e agora vamos ver os adjetivos. Então, vejam, nós estamos fazendo uma construção de sentido. Veja que cada uma dessas partes aqui, agora que a gente está saindo da parte de referenciar as pessoas, porque, vejam, o substantivo, ele é intimamente ligado com esses dois aqui. Por quê? Substantivo é o nome que nós damos às coisas, o artigo sempre acompanha um substantivo, e o pronome faz a substituição do substantivo. Ele vai fazer a substituição. Então, se eu digo, Paulo foi ao mercado, eu posso dizer, ele foi ao mercado. Esse ele é um pronome. Se eu digo minha mãe, veja, minha mãe, eu ainda posso deixar a frase mais completa ainda, eu posso dizer, a minha mãe. Então, a é o artigo, minha é o pronome possessivo feminino no singular, e mãe é o meu substantivo comum. Eu ainda posso falar, a minha mãe ir a si é legal. Acabei de dar uma característica para a minha mãe. Então, quando a gente faz essa análise de todo o sentido da palavra, daqui dois aninhos, já vou preparar vocês, daqui dois aninhos, vocês vão, no nono ano, vocês vão estudar uma paradinha chamada oração subordinada substantiva. Isso, gente, é a matemática da língua portuguesa. Porque se você não tiver o conhecimento, aqui nós só estamos vendo quatro, a gente ainda vai passar por mais seis classes gramaticais, estudando a fundo, igual a gente está fazendo aqui. a partir desse conhecimento, se você não saber, se você não souber fazer a classificação de cada um dos elementos da frase, a gente não vai conseguir classificar elas e a gente não vai conseguir fazer. Então, veja como é simples. Automaticamente, o verbo é o que indica a ação. Esse é assunto lá do sexto ano, vocês lembram. Então, o professor vai colocar a frase que eu falei no começo da aula aqui, certo? Só não vou repetir o nome da minha mãe. Então, vamos lá. Vou colocar A Minha Mãe É Legal. Perdão aqui que, né, acabou tendo a descida aqui. Então, vamos fazer uma classificação? Esse A, só para a gente lembrar, esse A, ele vai ser artigo. Esse Minha vai ser pronome possessivo. Vamos colocar aqui PP. Mãe É Substantivo. É É verbo do verbo ser conjugado e o legal agora a gente sabe que ele é um adjetivo. Ou seja, legal é uma característica que eu atribuo ao substantivo. Então, quem que é legal? Minha mãe. Então, esse legal é o adjetivo e ele está caracterizando a palavra mãe. Então, o adjetivo ele serve para que a gente faça uma, a gente dê características a algo. Então, é só isso que existe? Não. Todas as cores são adjetivos. Então, esta caneta é vermelha. Esta, pronome demonstrativo. Caneta, substantivo. É, verbo. Vermelha é um adjetivo pois está caracterizando a minha caneta. Então, a grosso modo, para a gente conseguir entender melhor, adjetivo é o que caracteriza os seres e as coisas. Beleza? Então, vamos lá. É a palavra variável que tem como função caracterizar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, defeito, modo de ser, aspecto ou aparência de estado. Vejam, pessoal, ela é variável, ou seja, ela pode ter singular e plural, ela pode ter grau aumentativo, aumentativo e diminutivo ou de comparação, ela pode ter feminino, masculino, alguns tem, alguns não. Então, vamos dar continuidade. Vamos ler aqui? provei um sangue delicioso, bem vermelho, denso, adocicado, bah, você mordeu um tubo de ketchup. Então, vejam, pessoal, dá uma olhada, provei, é o verbo provar, um artigo indefinido, masculino no singular, sangue substantivo e delicioso. Delicioso é um adjetivo, está caracterizando o sangue. Agora, na outra frase, bem vermelho, o que era bem vermelho? Sangue. Denso, o que era denso? O sangue. Adocicado, o que era adocicado? O sangue. Então, vejam, todas essas características que ele está falando no segundo quadro e junto com o delicioso é sobre o sangue. Ele atribuiu características a isso. Como que ele está trazendo isso aqui? Como que ele é? Por que que ele é? Então, a gente faz isso quando a gente diz, ah, eu queria comer uma coisa bem gostosa. Você já teve esse? Puxa, eu queria comer uma coisa bem gostosa. O que? Não sei. Você abre a geladeira, fica pensando, não tem o que você quer. Você abre o armário, não tem o que você quer. Você sabe que você quer comer alguma coisa bem gostosa, mas você não sabe o que você quer comer. Certo? Então, vamos lá. É um morfema lexical que pode sofrer, porém não é obrigatório, flexão de gênero e número. Então, ciumento, ciumenta. Masculino, feminino. Ciumentos, ciumentas. Então, masculino, plural, feminino, plural. Inteligente, inteligentes. Aí, aqui, ele não sofreu essa mudança. Ela é inteligente, ele é inteligente. A gente não fala inteligento ou inteligenta. Não tem essa flexão. Então, ele é inteligente, ela é inteligente. Eles são inteligentes, elas são inteligentes. inteligentes. Então, aqui, o inteligente, ele é comum de dois gêneros. A gente vai usar para os dois. Aonde que a gente via isso mesmo? No substantivo. Lembra que o substantivo, quando a gente viu a flexão de gênero do substantivo, ele também tinha essa flexão? A gente tinha palavras que era para masculino e feminino. Nós tínhamos palavras que era só para o masculino, que era só masculino, mas servia para os dois. E tínhamos palavras que só mudavam o artigo. Aqui é uma dessas palavras, só que no adjetivo. Sintaticamente, o adjetivo é também uma palavra nuclear, ou seja, ela tem um núcleo, que tem função própria. A de núcleo do sintagma adjetival. É o quê? Então, vamos lá. Adjetivo, estudioso. Sintagma adjetival, muito estudioso. Sintagma adjetival, um tanto estudioso. Então, a gente pode mudar o núcleo, estudioso, estudioso, estudioso. Mas eu posso colocar mais, ele é estudioso. Mas eu quero aumentar, ele é muito estudioso. Ou ele é um tanto estudioso. Veja que a gente coloca características, mas a gente necessariamente não vai mudar, vai fazer essas mudanças. Continua sendo adjetivos. Beleza? Mesmo constituindo sintagma próprio, sua função é de qualificar o substantivo. O professor fez aqui, legal, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Sua função é qualificar o substantivo, portanto, notamos que o sintagma adverbial se associa necessariamente a um sintagma nominal. ou seja, o sintagma adverbial, ele muda o meu verbo. Nominal, ele muda o meu nome. Então, uma mulher, uma, sintagma nominal, substantivo, mulher. Uma linda mulher, uma, sintagma nominal, que ele vai classificar, é o papel do artigo. Linda, mulher. Então, linda é adjetivo, mulher é substantivo. Uma mulher famosa, então, uma, sintagma nominal, porque está ligado com o meu substantivo mulher, e famosa é uma característica dela, e uma, sintagma nominal, porque ele vai classificar o mulher. Linda, está classificando mulher, e famosa, está classificando mulher. Então, uma linda mulher, temos a composição, artigo adjetivo, mulher adjetivo. Viram a formação? Então, a gente pode ter diversas formações, aplicando isso. Os adjetivos, linda e famosa, que qualificam o núcleo do sintagma nominal, dizem que o adjetivo, então, determina a característica ao substantivo, que é seu determinante, e que o substantivo, é determinado, pelo substantivo. Então, olha lá, a mulher feliz, chegou. Então, feliz está determinando, sintagma nominal, a mulher, adjetivo e verbo. A mulher chegou feliz, adjetivo, verbo e o sintagma nominal. Um classificou o outro, uma vez que feliz, pode ser usado tanto para homem, como para mulher. A mulher feliz chegou, adjetivo como adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? A mulher feliz chegou. Porque vejam, quando a gente está falando de adnominal, a gente está dizendo que ele está junto do nome. Ele está junto do nome. A mulher feliz. Então, ele está junto de mulher. Adjetivo como predicativo. O que é predicativo? É a informação que a gente tem sobre o verbo. Tudo que tem depois do verbo, é o predicativo. Então, a mulher chegou feliz. Esse feliz, na primeira frase, feliz, se refere à mulher. A informação sobre mulher. Na segunda frase, esse feliz é sobre chegou. Pedro encontrou uma boa amiga. Adjetivo e adjunto adnominal. Pedro encontrou uma boa amiga. Boa é adjetivo e é adjunto nominal, porque está junto de amiga, que é substantivo. Quando a gente tem a palavra do lado de um substantivo, ele vai ser um adjunto. Ele está do lado deinho, ele está com o lado deinho. Pedro estava cansado. Adjetivo e predicativo. Esse cansado é uma informação sobre o estava, sobre o meu verbo. Tudo que vem depois do verbo é um predicativo. Aqueles doces gestos conquistaram a pobre criança. sintagmas nominais são aqueles doces gestos. Gestos são verbos. Por que ele é um sintagma nominal? Porque eles estão juntos. A pobre criança. O substantivo destacado se comporta como núcleo. Nominais, porque trazem a informação básica do sintagma, da formação que a gente tem dos dois aqui. Tranquilão? Homem infiel não pode encarar a namorada. Adjetivo. Infiel. O infiel não pode encarar a namorada. Substantivo. Então, eu peguei infiel aqui, uma característica, transformei ele no substantivo colocando o antes. Então, toda vez que eu coloco o antes de outra classe gramatical, ela se torna um substantivo. Por quê? Porque o artigo sempre classifica o substantivo. Pedro viu uma criança. Substantivo. Pedro é um professor muito criança. Adjetivo. Está falando de como é o Pedro. E a locução adjetiva é quando nós temos dois elementos. Então, materno e de mãe. Amor materno e amor de mãe. Como eu tenho dois elementos, ele vira uma locução adjetiva. Então, colocação de substantivos e do adjetivo. O adjetivo como função de adjunto adnominal, quando está junto do substantivo, coloca-se naturalmente após o substantivo, já que traz a informação básica ou primária àquele. A informação completamente ou secundária. A anteposição da locução adjetiva, ou seja, quando ela vem antes do substantivo, ela tem uma função de adjunto adnominal e é mais comum na linguagem literária. Então, vamos lá. Sobre os adjetivos, é correto afirmar. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá? Que é a classe de palavras que caracteriza e pode limitar o substantivo atribuindo qualidades e estados. Belezinha? De novo, assinale a oração em que o termo cegos é um adjetivo. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. de terra da terra que é um globo cego girando no caos. Vejam, cego girando no caos. Aqui é o único que ele é um adjetivo. Beleza, então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.